Quanto tá saindo o quilo do tomate no Seasa aqui? Olha aí, pessoal. Qual o nome? Esse aqui é o italiano, né? É o tomate mais top que tem. E tem o carmen. Dá o carmen pra mostrar a diferença. Tem o italiano e tem o carmen, pessoal. O italiano é uma uva pra vender. Olha aqui como que é, ó. Esse aqui é o... Esse é quanto a caixa? 60 reais. 60 reais. Esse é o carmen e esse aqui é o italiano. Olha a diferença. O italiano é um pouquinho mais caro. Olha a diferença, pessoal. Esse daqui sai 3 reais o quilo, tá? Sai um pouquinho mais que não dá 20 quilos a caixa. Eles falam 20, mas não dá. Não dá 20 quilos, não. Data de hoje, tá, pessoal? Esse aqui é quanto? Esse daqui? Esse aí é 70. 70? Sai a 3,50 quilos. Sai um pouquinho mais caro que aqui não tem exatamente 20 quilos. Às vezes tem um pouco menos. Mas a caixa é grande. Deve estar batendo uns 20, né? É. Se tiver 20 quilos, deve estar beirando, pessoal. 3,50 quilos. Esse aqui é 3 reais o quilo. Claro, você tem que comprar a caixa que não sei. Ah, a caixa vai de brinde. Você pode revender ela na caixotaria. Tem gente que compra, agricultor. Aqui mesmo no caminhão, pessoal compra. Ó, dia 13 do 7, 2024. Tá? É... Tomate hoje. 60 e 70 reais. Ponto de venda que homem? Cadê? 25AB. 25AB. Pavilhão 21, Rio de Janeiro. O que é 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 o que Obrigado.